Duas apreensões, aliás, realizadas pela PRF na tarde de ontem, movimentaram o setor policial em água clara. Os policiais apreenderam vários produtos contrabandeados do Paraguai e em Três Lagoas, uma mulher também foi presa com 479 quilos de maconha após uma perseguição na 262. Vamos ver? A Polícia Rodoviária Federal prendeu uma mulher por tráfico de drogas na tarde de quarta-feira na BR-262, em Três Lagoas. A PRF fazia uma fiscalização na frente da base, no quilômetro 34, aqui em Três Lagoas, quando decidiram abordar um veículo Fiat Strada. A mulher não obedeceu a ordem de parada e acelerou o carro. Foi feita uma perseguição e, depois de dois quilômetros, a mulher foi abordada pela viatura da PRF. Dentro do veículo, os policiais encontraram 479 quilos de maconha. A mulher contou que pegou a droga em Campo Grande e iria entregar aqui em Três Lagoas. A mulher recebeu voz de prisão e foi levada para a DEPAC. O entorpecente entregue para a delegacia fazer o trabalho de levantamento de dados e tentar descobrir quem é o vendedor e quem comprou o entorpecente para ser distribuído aqui na cidade. No mesmo momento, a PRF em Água Clara fazia apreensão de vários produtos eletrônicos oriundos do Paraguai sem nota fiscal. O crime de descaminho foi descoberto após os policiais rodoviários federais abordar uma carreta tipo Cegonha para fazer uma verificação se não havia nenhum veículo furtado ou drogas escondidas nos carros. O crime de descaminho foi descoberto após os policiais rodoviários do Paraguai sem nota fiscal.